Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado do senador Sérgio Moro, Gustavo Guedes. Doutor, bem-vindo, boa tarde, obrigado pelo esforço de nos atender. Te pergunto se o senhor concorda com essa visão, acredito que não, é claro, o senhor na posição de advogado do senador Sérgio Moro, mas o ex-juiz Marlon Reis deu algumas informações importantes, alguns argumentos, né? Ele, como conhecedor do processo, disse que acredita numa cassação, de uma cassação próxima de Sérgio Moro. Qual que é a avaliação do senhor? Mais uma vez, boa tarde. Gente, boa tarde. Primeiro, desculpa aqui o improviso, mas eu estou no trânsito aqui de São Paulo e o meu horário, o meu compromisso com vocês acabou antecipando. Eu acabei atrasando, então acabei tendo que fazer aqui a conversa com vocês do carro. Veja, estou à disposição para debater com o Marlon, inclusive, se ele quiser, já que ele estudou o processo, então acho importante. Então, se vocês quiserem promover esse debate, eu estou à disposição para a gente conversar e debater o caso. Agora, muitos acharam que o parecer divulgado ontem só traz notícias ruins, eu não achei, evidentemente a conclusão eu discordo, mas há muito tempo a defesa do senador Sérgio Moro estava pleiteando justamente uma análise pormenorizada dos gastos. Eu acho que esse é o ponto. Academicamente, eu não me oponho a discutir a possibilidade do abuso em pré-campanha. Tecnicamente, a gente pode discutir. Agora, fatos são fatos. Então, é importante a gente realmente recolocar as coisas nos seus devidos lugares. O parecer da Procuradoria, em que Pese tenha tido a conclusão pela cassação, ele começa a botar a bola no chão. Ele, então, analisa gasto por gasto, faz a ponderação sobre se aquilo é um gasto que deve ser considerado como um gasto de pré-campanha. E veja, qual é o primeiro resultado que você fazia essa análise pormenorizada dos gastos? O PT inventou 20 milhões. O Podemos e o PL, que é uma joint inventory, o PL e Podemos, nessa ação, veio com 8 milhões. E agora o Ministério Público fala em 2 milhões. Ou seja, a cada análise que se faz pormenorizada, nós reduzimos esse valor. Tanto que, nas minhas alegações, nós montamos um valor de 140 mil reais, como sendo um valor que deveria ser somado de pré-campanha. E por quê? Porque nós temos que ir para a natureza desses gastos. Para o Procurador alcançar esses 2 milhões, por exemplo, ele considerou gastos que, na minha avaliação, não são gastos passíveis de serem incluídos em pré-campanha. Aliás, o doutor Mário, imagino que ele tenha falado aqui, o leading case, o caso que é dita a jurisprudência do TSE sobre abuso na pré-campanha, fala duas coisas. Pode-se fazer gasto em pré-campanha, desde que sejam gastos módicos. Então, a primeira discussão é o que são gastos módicos. Proponho essa discussão mais à frente. A segunda questão é que esses gastos não sejam gastos de indiferentes eleitorais. Qual é o conceito jurídico de indiferente eleitoral? É justamente aquele gasto que não é gasto, é um gasto tipicamente eleitoral. Um gasto feito para conquistar o voto. E eu dou um exemplo para vocês. Um gasto com segurança, no valor de 300 mil reais, aproximadamente, que foi considerado pelo Procurador, com todo respeito, mas, na minha avaliação, isso não é um gás de pré-campanha. Isso é um indiferente eleitoral. Qual outro candidato estava sendo ameaçado de morte pelo PCC? Então, é aquela história. A prevalecer esse parecer ou julgamento, como muitos estão pretendendo, o candidato, o Lira e o Pacheco, por exemplo, candidatos em 26, eles vão ter que escolher. Eu vou ser morto por uma facção ou eu vou, então, resolver correr risco de ser caçado porque eu vou usar segurança. Outro exemplo que eu dou para passar a palavra para vocês e estou aberto às perguntas. A convenção do Podemos... Ele está no trânsito, então vamos tentar restabelecer o sinal com o advogado Gustavo Guedes, que representa o senador Sérgio Moro. A palavra do Dias falou... Agora está voltando, né? Comecei a ouvir... Sérgio Moro. Comecei a ouvir novamente, doutor. Desculpa. Tinha travado o sinal. Por favor, pode ficar à vontade agora. O senhor estava falando que a convenção do Podemos, e aí caiu. Isso, tá. Então, assim, a convenção do Podemos, em novembro de 21, com milhares de filiados do partido, Sérgio Moro era um entre tantos, por que esse gasto tem que ser imputado na conta dele? E aí eu dou um último exemplo. Sérgio Moro concorreu com Paulo Martins e Álvaro Dias. Paulo Martins, deputado federal no cargo, Álvaro Dias, candidato à reeleição. Todos eles tinham estrutura do Senado ou da Câmara, do Congresso. Todos tinham gabinete. Todos tinham passagens, carros bancados pelo dinheiro público, custeados de forma legítima e correta. Moro não tinha nada. Agora, dizer que esse tipo de gasto é um gasto que interfere no voto, é isso que nós vamos nos propor a discutir. Sakamoto, Thales... O doutor Marlon calculou que até o primeiro trimestre, primeiro semestre do ano que vem, deverá haver a cassação. O senhor acha que esse processo acaba no primeiro semestre? Thales, eu não gosto muito de trabalhar com adivinhação, tá? Eu acho que quem faz isso no direito, dependendo de terceiros, é realmente uma tentativa que costuma frustrar, tá? E eu lembro vocês que durante a campanha, eu passei por isso, durante a campanha lá no Paraná, já davam o placar de cassação do Sérgio Moro na impugnação de registro. Depois, nós ganhamos a unanimidade. Aí o PT e outros impugnantes recorreram para o TSE. Davam que o TSE caçaria o Moro. E o TSE julgou o Moro em dezembro e não caçou o registro do Moro. Então, realmente, assim, eu acho que nós do direito, com todo respeito, a quem pensa o contrário, devemos trabalhar com base nas leis, com base na técnica. Então, assim, desculpa, eu não consigo dizer se no primeiro semestre vai ser julgado. Eu não sei, por exemplo, quando vai ser julgado no Paraná, tem uma expectativa. Eu não sei, por exemplo, quem vai ser o relator no TSE. Eu não sei, por exemplo, quanto tempo o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonei e a equipe dele vão precisar para dar um parecer. Então, como é que eu vou cravar que vai ser no primeiro trimestre? Era mais ou menos como quem cravava que o Moro ia ser caçado em setembro ou outubro desse ano, depois da caçação do Dallagnol. Então, realmente, assim, eu não gosto de trabalhar com profecia no direito. Doutor Gustavo, boa tarde. Obrigado pela presença no All News. Só para corrigir, ele não falou o primeiro trimestre, falou o primeiro semestre. Desculpa, eu que coloquei errado. Tudo bem. Boa tarde, Doutor Gustavo. O senhor até comentou agora há pouco, fazendo uma crítica a respeito da questão do Sérgio Moro, nessa questão das eleições. E aí o senhor até comentou uma coisa agora, o senhor falou assim, não, é que ele estava sendo ameaçado pelo PCC. Só que naquele momento, já se sabia que o Moro estava sendo ameaçado pelo PCC? O Moro sabia que tinha ameaças contra ele, por conta do cargo no Ministério da Justiça, da transferência. Eu acho que o plano em específico do PCC talvez tenha vindo depois, porque eu não recebi essa informação on time, eu recebi ela um tempo depois. Eu soube dela passadas as eleições, mas evidentemente já se sabia das possibilidades de atentado contra ele, não sei se do PCC ou qualquer outra facção, por conta justamente do trabalho que ele fez no Ministério da Justiça de remoção dos presos para penitenciar as federais, etc. Então já havia sim esse risco, não sei se propriamente esse do PCC. É, não, é porque eu pergunto isso porque é o seguinte, as informações a respeito daquela operação da Polícia Federal que acabou apontando que o senador Sérgio Moro seria alvo do PCC é de março deste ano. E a campanha eleitoral remonta a 2022, né? E aí é por isso que eu pergunto, como vocês falaram que, olha, ele precisava de... Não, por exemplo. ...tava sendo ameaçado pelo PCC, e aí eu só queria entender isso, né? Se ele já tinha alguma prova disso naquele momento, ou era apenas uma... Uma... Uma intuição, uma percepção. Não, não, não. Por exemplo, eu soube dessa situação em dezembro, se não me engano, tá? Ou final de novembro, começo de dezembro, tá? Eu acho que a operação se deu em março, mas o Moro teve essa informação antes disso já, tanto que eu tive essa informação, aliás, eu confesso que eu ficava com algum grau de receio quando eu ia almoçar com ele nesse período, após essa informação, tanto que o Moro começou a ter escolta no final de novembro ou dezembro. Então, o que eu acho... Não, mas dá pra dizer... Desculpa, desculpa, mas é que dá pra dizer, então, que desde o início da eleição... Porque estamos falando, o grande problema aqui é o recurso que foi gasto como pré-campanha, né? Que o PT e a coligação do PT de um lado, a coligação do PL de um lado, diz que o senador Sérgio Moro utilizou recursos de campanha no momento que ele fazia pré-campanha presidencial para a sua pré-campanha e somou isso com a pré-campanha, com a campanha pro Senado em si. A questão... E aí esse é o ponto, né? Que, pra mim, é uma informação nova, que o senador Sérgio Moro, desde o início da sua pré-campanha, ou seja, lá quando começou a ter esses gastos, lá pra março do ano passado, já sabia que era ameaçado pelo PCC. Esse é o ponto que eu acho que é interessante. Não, Sacamoto, não foi isso que eu disse, tá? Não foi isso que eu disse. O que eu disse é o seguinte, já se sabia do risco, tá? Por conta dele ter ocupado o cargo e ter feito tudo o que fez em relação ao crime organizado, isso que é um fato, né? Não cabe discussão em relação a isso. As mudanças, as transferências, etc., isso é um dado histórico. Então já se sabia que havia um risco, sim, de atentados especialmente pra ele que estava em busca, evidentemente, fazendo atividade partidária e viajando o Brasil. Então já se tinha informação. O que eu te disse foi, eu não sei se especificamente essa operação do PCC já se tinha conhecimento, mas evidentemente já se sabia que por conta do cargo ocupado e do que ele fez, ele era, sim, um alvo e potencial. Essa do PCC talvez tenha vindo durante a campanha ou logo depois, eu não tenho essa informação, mas que havia, sim, o risco. Aliás, vamos lá, nenhum político gosta de segurança. Eu atendo vários políticos de vários partidos, então posso dizer, a segurança atrapalha o voto, a segurança atrapalha o contato com o eleitor. Então não é uma opção, era realmente, até pelos amigos que o Sérgio tem, imagino, na polícia e tudo mais, já se tinha esse receio de atentados contra ele por conta da Lava Jato e por conta também do cargo dele no Ministério. Então só pra esclarecer os fatos, já se, sim, havia esse receio de algum atentado, não sei se especificamente esse do PCC. Doutor, sobre outro ponto também dessa investigação, que tem a ver com o Luiz Felipe Cunha, que é o suplente do Moro, ele recebeu uma quantia de um milhão de reais do próprio partido, do União Brasil, e aí, na justificativa, diz que os serviços foram descritos para a justiça eleitoral apenas como consultoria jurídica. Um milhão de reais, esse valor corresponde ao que exatamente? Porque é um preço de consultoria, digamos assim, de ministro do Supremo, não, quer dizer, um preço de... Não, não. É esse o preço mesmo? Eu acho que esse é um ponto importante, eu acho que esse é um ponto importante. Primeiro, o Felipe não recebeu um milhão de reais sozinho. É que os fatos são deturpados, então eu gosto de tratar de parte. E os fatos são os seguintes, nós esclarecemos isso na audiência. Eu tinha um contrato com o Podemos, que fui, inclusive, indicado pelo senador Sérgio Moro, para atender as situações do Podemos e também da campanha dele. E juntei e comprovei esses gastos. Quando o Sérgio muda para a União Brasil, nós passamos a atender também a União Brasil. Agora, eu tinha uma ação que nós tínhamos entrado contra a União Brasil em favor da Joyce Assema, que foi minha cliente também, para a desfiliação dela do antigo PSL. PSL. Por conta disso, não se desejou fazer um contrato com o meu escritório, porque nós tínhamos uma ação com a União Brasil. E por conta disso, então, eu atuei em parceria com o Felipe Cunha. Nesse caso, aliás, isso não se tentou esconder. Os pareceres que estão juntados no processo. É que, infelizmente, as pessoas têm um olho seletivo no processo, as informações que passam. Os pareceres são todos feitos em conjunto. Pelo meu escritório, com o timbro do meu escritório, e pelo timbro do Felipe Cunha, que é um advogado renomado em Curitiba, desejou entrar no direito eleitoral. Então, nós passamos a atuar em conjunto. Esse valor de um milhão de reais de honorários remunerou o meu escritório, que tem uma notória especialização em direito eleitoral, e também o Felipe Cunha, que assessorou o partido em outros temas que não só direito eleitoral. Questões de dano moral, questões do tribunal de contas e etc. Então, essa é a verdade. Todo o resto é uma tentativa de deturpar os fatos.